Bom, bom dia, tarde, noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD Ficção... Filosofia Viva, Filosofia Marginal, tá? É um videozinho de madrugada aqui que tô fazendo, porque deu pra fazer. E também porque eu tô meio puto, assim, porque foi meio sem querer, mas eu não quis ser grosseiro. Me perguntaram uma coisa muito básica, assim, e eu me dei uma resposta muito torta. Sabe quando você dá uma resposta, se a pessoa pensa que você não quer conversar com ela, que você tá dando uma resposta vazia, ou que é meio que, ah, tipo, mano, tá menosprezando? Mas não era essa ideia, nem foi a intenção. Mas lendo, assim, de maneira superficial, dá pra ler como se eu tivesse ignorando, menosprezando, sendo arrogante, porque... É, bom, enfim... É uma possibilidade. Assim, mas não é essa ideia. A pergunta foi bem simples, a pergunta foi bem básica, assim, foi bem interessante, porque... Um colega nosso aqui, de Discord e tal, né, que também é um grande colega de debates, e entre outras coisas, e também vê os vídeos do canal, às vezes, não sei quais. Mas... Por que você assiste tanto anime? É a pergunta. Por que eu te fascino nos animes? Eu pensei, bem, como é que eu dou uma resposta sincera? Aí eu lembrei que eu não sou uma pessoa que responde as coisas de maneira simples. Aí eu deixei a resposta difícil. A resposta que eu dei é uma resposta mais ou menos assim, ó. Bom, é por hábito, é por comodidade, é por contexto. Não é apenas por contexto. A resposta que eu dei é bem bizarra. É por comodismo, como eu disse. É a realidade da qual as coisas acontecem e na qual eu aconteço. Tanto as coisas acontecem ao meu redor, como eu aconteço nessa realidade por causa das coisas acontecerem ao redor. As duas coisas juntas. As coisas acontecem ao redor e eu aconteço ao redor, sendo eu junto ao redor. Eu sou o contexto e o contexto sou eu. Tá? Então, eu penso de tal e tal modo por causa disso. Eu falo português por causa disso. Eu acredito em certas coisas, acredito em ter aspas, tá? Por causa disso. Eu como arroz e feijão por causa disso. Cultura. Cultura, linguagem, intelecto, realidade. Tanto é que eu brinquei e falei, ó. Animes são só animes. Filmes são só filmes. Livros são só livros. Filósofos são só filósofos. Jogos são só jogos. Filósofos. Games, não sei. Cada pessoa amaldou a sua suposta fascinação, né? Você é vinculado com o valor, né? Fascinação é vínculo de peso, né? Vínculo de significado. Segundo. Que ele convém, ele afeta. Ele convém dar significado, ele afeta dar significado. Se você não dá significado para as coisas, você não consegue ter a capacidade de avançar ou de criar conceitos fronteriços ou, de algum modo, profundidade ou densidade. As pessoas precisam, por natureza, ter densidade em tudo o que é ao redor delas e nelas mesmas. Senão elas entram em surto. Elas piram. A menos que você tenha todo um planejamento tático budista para não surtar. Mas o normal é você entrar em parafuso, né? Eu entro em parafuso. De propósito. Eu falei. É meio que um pântano de realidade, por assim dizer. O que é um pântano de realidade? É onde você afunda. E tá preso. É um lamaçal. O que é o lamaçal? O lamaçal é o significado. O lamaçal é o significado junto à fascinação ou a fascinação em si. E a conveniência. E a conveniência é a própria contextualização. Eu não sei se é melhor ou pior nascer no Brasil ou não. Eu não sei se é melhor ou pior nascer em anos 2000, anos 1900, anos 1700. Nascer no Japão, nascer na China, nascer na Rússia, nascer na Alemanha nazista, nascer na França napoleônica. Nascer na Era das Pedras. Nascer na Era do Bronze. Nascer daqui a dois séculos, três, um milênio. Eu não sei. Eu sou o contexto. E o contexto é o quê? O que me convém. O meu significado tá vinculado ao contexto. Eu sou a realidade do contexto. Eu falo o contexto. Eu sinto o contexto. Eu propago o contexto. Realizo a mim mesmo no contexto. O contexto é o contexto e o contexto se realiza através de mim. O contexto sou eu. E eu sou o contexto. É... Por assim dizer. Então, o contexto não é coisa separada da minha realidade como consciência. Mas no fim das contas... Por que eu tô vinculado aos animes e por que eles me fascinam? Cara, eu nasci numa época onde eles existem. Se eu nascesse 100 anos atrás, eles não existiriam. Eu nasci em um local com uma família, com acesso a parentes, com acesso à internet, com acesso a amigos, que me direcionou pra isso. Incluindo pra rock, incluindo pra música popular brasileira, em algum certo sentido. Incluindo pra música clássica, em certo sentido. Incluindo pra videogames, em certo sentido. Mas tem muitos jogos que eu nunca joguei na vida, que não é a minha cultura. Tipo, eu nunca fui de jogar, sei lá, The Sims. Nunca fui de jogar LOL. Nunca fui de jogar... É... Valorant. Não é a minha época. Tem os meus jogos. Da minha nostalgia. Não dessa época juvenil atual, porque eu estou desvinculado dela. Mas na minha época juvenil, era Final Fantasy. Era ali um RPG aqui. Um Shadow Dears ali. Um... Um clássico como Chrono Tiger. Um Age of Empires. Talvez ali um Ice Combat. Um Tenchu. Um Driver. Umas coisas de Playstation 2, né? Esse aqui eu não sou. Eu não sou a geração 2022. De videogame. Eu nem consigo acompanhar, nem ter o computador mais pra isso. Até queria, né? O Automata. Um outro jogo ali. Sei lá. Jedi Fallen Order. Entre outros, né? Um jogo outro que eu joguei também. Mas eu perdi a capacidade de ter o vínculo com isso. Por acaso que eu me mergulhei. Mergulhei. Literalmente mergulhei. Em uma comodidade. Em uma alienação. Em um contexto. Esse contexto foi os Anins. Né? Então... Não é por valor. Não tem um significado superior. Assim. Mesma coisa que outros amigos. Ah, meu amigo ele estudou filosofia. Ele é o Hegel. Ele é um grande conhecedor do... Sei lá. Dos... Dos céticos. Ele é um grande conhecedor. Estou falando de um amigo específico, tá? Um grande conhecedor do idealismo alemão. É um grande conhecedor de filosofias... É... Como posso dizer? Orientais. De origem, né? É... Do Oriente em si, né? Um grande conhecedor de filosofias interculturais. Mais pluriculturais, né? Por assim dizer. Ok. Que bom. Mas... Filosofia é só filosofia. Ele poderia ser um cara que tinha nascido há dois séculos atrás. E trabalhava numa mina de carvão. Ou fazendo um trailer de trem no oeste norte-americano. Sendo um imigrante italiano. Ou um imigrante chinês. Ou um... Um escravizado da África. Ou um cara que é de hoje, só que é negro e nasceu na periferia e agora é um frentista. Ou um cara que é um traficante. Ou um cara que é um assaltante. Então, o contexto. A comodidade. A alienação. Mundo. Define um significado que não é... Real. É um pântano. O pântano é a realidade. E a realidade... Ela vai apenas tragar você até não sobrar nada. Porque você não é nada. Você não é realmente alguma coisa. Então... Não é que eu goste de anime. Eu sou anime. Eu sou isso. E de fato, isso é o que me convém. É o que me afeta. E eu gosto. Gosto mesmo. Não tenho nenhuma negação. Assim, ah... Tô me sentindo com baixa autoestima porque... Blá, blá, blá. Ah, não... Não, cara. Eu gosto. Mas não é porque eu gosto que não tenham coisas equivalentes. Aliás, como eu falei pra um colega ele ficar puto comigo, né? Desde aquela época da faculdade. Harry Potter e Descartes, pra mim, é a mesma coisa. Não tem um peso maior que o outro. São contextos culturais diversos. Com consequências outras. Mas pra ele não. Filosofia tinha que ser... De algum modo... Superior. Olha, Harry Potter. Mesmo a autora sendo transfóbica e lazarenta. E ela é. Né? Ah... Meu, é complexo. Entendeu? E... Esse vídeo aqui é mais pra isso mesmo. Não foi por maldade a resposta. Não foi uma resposta torta. Não foi um olhar torto. Não foi enviesado. É que o relevo é sério. Eu respondi sério. Eu não sei. Eu só sou o contexto. Minha irmã é outro contexto. Meus amigos são outros contextos. Meus alunos são outros contextos. Alguns dialogam com o meu contexto. Alguns são otakus. Outros não. Outros são outros animes. Outros mangás. Eu compro mangá pra não ler. Eu compro mangá porque dinheiro é uma coisa idiota. Que você não sabe o que faz com isso. E compra coisas inúteis. Apesar de eu querer ter um significado no texto, na literatura. Então eu compro coisas que eu, teoricamente, dou mais valor do que roupa. Do que carro. Do que, sei lá. Até eletrônicos. Eu dou mais valor pra papel. Pra história. Pra fantasia. Fantasia me engrandece. Eu só gosto de escrever. Eu gosto de ler. Eu gosto de mundos. Eu gosto de imaginação. Eu gosto de criatividade. Esse é meu mundo. É meu mundo da infância. Eu vim disso aí. Foi a minha primeira paixão. A minha primeira intensidade foram os livros. Foi a imaginação mesmo. Foi a história. Foi o estudo. Foi a escola, em certo sentido. Foi a TV com os documentários. Foi a vida selvagem. Foi o cosmos. Foi a astronomia. Mas são palavras. E só são palavras. Em outro local, as palavras mudam. Em outro local, as palavras têm outros significados. Outros sentidos. Tá? Meu contexto é esse. Eu sou vazio. Assim como todos são vazios. E meu contexto é esse. Eu vivo como medíocre. Assim como todos são medíocres. Tudo bem. Você é Einstein. Você é o cara que criou a... Sei lá. É... Fórmula matemática para resolver as equações. Qualquer que seja essa equação. Pode ser o Einstein também. É, de todo modo. Ou o cara que criou a cura do câncer. Ou vai criar, na verdade. Porque não criou ainda. Você é só uma pessoa. Você não é especial. Eu também não sou especial. Ninguém é especial. Nenhuma estrela é especial. Nenhuma galáxia é especial. Nenhum universo é especial. Nem o nome que a gente dá para as coisas são realmente as coisas. E são, ao mesmo tempo que não são. Mas esse é o limbo. Esse é o pântano. E estamos presos nele. E não conseguimos sair porque o fora é inimaginável. Entende? Então, é muito difícil eu pegar e responder de maneira... É... É... Simples. Porque eu sou fascinado por animes. Não tem uma resposta certa. É o universo. E esse universo é quem eu sou. Nesse instante. E eu não sou isso também. Porque eu estou constantemente... Dissolvendo. Degradando. Decompondo. Reforçando um significado. Uma crença. Em algo que eu não sei realmente. E em maneira absoluta o que é. Dói. Né? É por isso que eu disse. Se você está em uma meditação budista por algumas décadas. Não que eu seja isso também. Porque eu não sou budista nem nada. Mas... Vai ver essa. Vai ver difícil mesmo. Então... Eu quero uma distração. Eu quero uma alienação. Beleza. Qualquer uma serve. Qualquer uma é fascinante. História é fascinante. Física é fascinante. Dança é fascinante. Arte marcial é fascinante. Filmes são fascinantes. Culinária é fascinante. E animes também são fascinantes. Eu fui para a filosofia. E daí? Eu viro otaku. E daí? Eu gosto de videogame. E daí? Eu sou professor. E daí? Aliás, eu estou tentando não negar a minha profissão. Para me manter nela por uma década ou duas. Porque eu estou fracassando no meu projeto. Porque o mundo é incontrolável. E eu também não tenho emoções densas e controladas. Eu sou fraco. Então eu tenho que assumir a minha fraqueza. E aceitar a minha realidade. E tirar proveito do que eu tenho no dia a dia. Apesar de eu poder morrer a qualquer momento. Que nem eu descobri semana passada. A qualquer instante você pode simplesmente evaporar. Como consciência. Não que você não evapore a cada instante. Porque você simplesmente não está aqui. No sentido último. Você é mantido. Por uma linha muito tênue. Chamada delírio. Delírio é consciência. Consciência é humanidade. Humanidade é cultura. Você é um sonho de verão. Você é um... Você é um pó. Que evapora pelo vento. Evapora não. Evagueia pelo vento. Você é um grão de areia. Eu tenho essa noção. Só que é uma noção que não dá para manter. Porque você precisa da alienação. Você precisa do conceito nome. Você precisa do conceito posse. Você precisa do conceito orientação. E você se orienta. Eu me oriento no delírio. Na insanidade. Eu sou completamente insano. E... Não foi por maldade, tá? Eu não queria responder. Não foi por rogância. Uma resposta séria. É que a resposta, ela é... Posca. Porque ela é... Chamou isso de... Meus amigos da filosofia. Eu dei esse tipo de resposta. Ela é redundante. Autológica. Ela é inútil. Ela não sai do lugar. Ela é aporética. Ela não responde de verdade. Ela só... Enrola. Me chamam de... Pombo... É... Enxadrista, né? Porque eu só cago no tabuleiro e derrubo as peças. Mas não é por maldade. É porque simplesmente... Quem disse que eu estou no tabuleiro? Quem disse que o tabuleiro é... Não é por maldade que eu desconstruo o tabuleiro e quebro as regras. É porque as regras não fazem sentido. A torre pode muito bem ter ela a transportar. Não precisa seguir a linha. O bispo pode fazer a função da rainha. O peão pode virar um cavalo. O peão pode virar três peões. Ele pode clonar Kagebushin no Jutsu. Sei lá. Não é infinitamente. As regras são arbitrárias. Delirantes. E apesar disso também limitadas pela nossa própria experiência contextual. E criativa, é claro. Né? Então é isso. É só um modo narrativo de dizer o que a realidade é. Afundar no significado. E ficar preso ao vínculo de fascínio. Ou significado em si. Que é o fascínio. Em sinônimo. Né? Então não foi maldade, tá? Desculpa mesmo. Eu só queria explicar isso pra mim mesmo e pra quem ouviu isso aqui. Essa é a minha apiração. Eu sei que isso aqui é abstrato. Eu sei que isso aqui é insano. É inconceituável. Inefável. Indizível. É estranho. Mas é isso. Ou não. Não sei. Deixa por aqui mesmo, tá? Então, meu fascínio por animes é tudo isso. E nada ao mesmo tempo. E é isso. Tem muito o que dizer. Não foi por maldade, tá? A resposta foi séria. Não tem mais aí, galera. Desculpa qualquer coisa. Foi um vídeo aleatório de madrugada. Quase madrugada. E driver pra trabalhar agora. Vamos aí. Vamos aí. E aí, vamos lá. Vamos lá.